Só uma pergunta que eu acho que é o assunto de hoje. Eu, particularmente, acho que é um pouco de exagero. Mas as ações da B3 estão caindo, estão no destaque de queda hoje. E aí saiu na mídia a possibilidade, acho que não é o assunto de hoje, mas a possibilidade da XP criar uma outra bolsa. E aí fala, não, não é a XP, é o BTG, é o Itaú, enfim. E esse assunto já não é de hoje. A gente tem, pelo menos que eu sei, pelo menos acho que uns cinco anos que vem uma nova bolsa e realmente não muda nada, não aparece essa nova bolsa, enfim. Será que tem condições? Será que realmente esse é o cenário? E segundo, o que realmente a B3 pode perder? Será que realmente é fácil abrir uma nova bolsa? Tem possibilidade? Como é que você está vendo esse cenário? Olha, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado danado em tocar nesse assunto, porque, primeiro, absolutamente de tudo, a gente tem que quase que agradecer a B3 por ter sustentado durante todos esses períodos de grandes crises e ter colocado nos últimos tempos novos produtos, uma dinâmica melhor, ter tratado todas... A gente pode aqui questionar a precificação dela, a instituição como um todo. A gente pode tratar aqui diversos assuntos, mas eu quero ir diretamente para esse público que assiste aqui, que é o universo dos investidores varejistas, pessoa física. A bolsa tem feito muito para essas pessoas e trazido diversos produtos, de modo que a aplicação do investimento fique cada vez mais fácil. Então, para mim, é um super like muito legal, dado toda essa evolução que a gente vem vendo ao longo do tempo. Só que ela está sozinha. Aí a gente cria ali, ao mesmo tempo, algo que pode pesar para ela como oportunidade também para o mercado. Enquanto no mundo das economias desenvolvidas, a gente tem diversas bolsas, ela está sozinha por aí. A gente tem duas frentes para ligar. A gente pode ir para o lado de um universo 100% digital, mais ligado à Nasdaq ou algumas coisas com criptomoedas, ou seja, de inovações futuras, ou um novo instrumento de negociação que possa atrair fluxos e de modo a trazer uma concorrência ali muito boa, que concorrência para o mundo que a gente vive hoje é sempre muito positiva. Então, essa é uma notícia que não é novidade, como você mesmo falou, Marco. Eu acho que é um risco para ela o tempo inteiro. Quer dizer, todo mundo que está plugado com B3 para longo prazo, por belos resultados que ela tem, pelos dividendos que ela paga, por tudo mais, existe ali um fator que é esse, de vir a mercado. Agora, ela tem uma barreira de entrada muito grande. Então, não é simples você amanhã abrir uma loja índice e pronto, venho a negociar aqui. Não é algo simples. É algo que demanda um pouco mais de tempo. Já tivemos tentativas anteriores aí que foram custadas. Então, é algo que tem que dosar. E o outro, eu acho que tem uma tecnologia aí no mundo chamada blockchain, e que eu acho que ela é uma tecnologia extremamente desafiadora, para a gente começar a olhar ao longo prazo e ver o que pode vir aí de inovação para esse universo de trocas, de transação, de negociação que está diretamente ligado à B3. Então, um resumo, eu acho que é uma companhia excepcional, eu acho que ela tem feito muito pela gente, e ela está na batalha de procurar inovações, tecnologias, para continuar tendo essa liderança. Do ponto de vista do investidor, eu acho que é ótimo ter uma nova bolsa, eu acho que abre uma concorrência, abre possibilidades, novos produtos e diversas coisas, para que a gente consiga trabalhar com uma multiplicidade de produtos. E aí, eu acho que essa batalha do nosso lado do investidor é muito positiva. A gente só tem a ganhar.